Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos conhecer um pouco sobre a vida de Chiquinha Gonzaga, escrita por Edinha Diniz, da coleção Mestres da Música no Brasil. Chiquinha Gonzaga. O abre alas que eu quero passar O abre alas que eu quero passar Eu sou da lira, não posso negar Rosa de ouro é quem vai ganhar Quem não conhece essa canção? Foi em 1899 que Chiquinha Gonzaga compôs essa marchinha para o cordão rosa de ouro sair no carnaval. Naquele momento ela nem suspeitava que o abre alas iria atravessar o tempo e permanecer na memória dos brasileiros até os dias de hoje. Essa palavra de ordem pedindo passagem para a vitória expressa de forma clara o espírito determinado da rebelde sinhazinha do segundo reinado que trocou os salões pelas ruas abrindo alas para as mulheres e para a música brasileira. Francisca Ediviges Neves Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro em 1847. Era a mais velha de sete irmãos, filha do tenente José Basileu, de ilustre família de militares e da mestiça Rosa, só mais tarde aceita pelos Neves Gonzaga. Em um sobrado da Rua do Príncipe, no centro do Rio de Janeiro, Chiquinha passou a infância com os irmãos Juca e José Carlos, entre as aulas e o quintal. Adorava brincar de roda, sabia de cor todas as canções de roda e as cantigas de rua. Aos domingos, depois da missa, ia assistir a banda no Jardim do Passeio Público. Estudou escrita, leitura, cálculo, francês, história, geografia, catecismo e latim, em casa, com um cônigo, que era professor. Para dar-lhe aulas de piano, o major Basileu contratou um maestro. O tio e padrinho de Chiquinha, Antônio Liseu, flautista amador, trazia-lhe as novidades musicais nas visitas diárias ao sobrado. Foi ele quem organizou a festa de Natal, em que a jovem pianista apresentou sua primeira composição. Tinha, então, 11 anos de idade, quando compôs a canção dos pastores, com versos do irmão Juca. Era ao piano que Chiquinha passava a maior parte do tempo livre, esquecida do mundo. Não adiantava chamá-la. Só alguns escravos da casa conheciam o truque. Assobiavam a melodia que ela estava tocando, e a menina logo respondia. Com música, é claro. O progresso nos estudos, a inteligência, a curiosidade e o talento de Chiquinha convenceram o militar de que um grande futuro, como dama da corte de Dom Pedro II, esperava por sua filha. Quando completou 13 anos, o major começou a pensar em casá-la. Adeus infância, alegre e despreocupada. A inquietação tomou conta da menina, sempre tão firme e decidida. Naquela época, multiplicavam-se os bailes e saraus no Rio de Janeiro, iluminado por lampiões a gás. Nos salões imperava o piano, e pouco a pouco a valsa e a quadrilha foram cedendo lugar a saltitante polca. Machado de Assis assim definiu a nova dança. É simples, quatro compassos, e muito saracoteio, cinturas presas nos braços, gravatas cheirando, aceio. Aos 16 anos, Chiquinha estava casada com um noivo escolhido por seu pai. Assim, costumava encerrar-se a vida das cinhazinhas do império. Nada mais viveriam que valesse a pena contar. Porém, no caso de Chiquinha Gonzaga, foi aí que a sua história começou. O marido não gostava de música. Irritava-se com a dedicação da esposa ao piano. Ela passou a enfrentá-lo e a defender sua vontade. Comandante da marinha mercante, ele fretou um navio de sua propriedade para servir como transporte na Guerra do Paraguai. E teve a ideia de obrigar Chiquinha a acompanhá-lo na viagem para, com isso, afastá-la do piano. O navio carregava soldados, armas e escravos recrutados como voluntários da pátria. Horrorizada, Chiquinha presenciou a discriminação com que eram tratados os escravos. A rebeldia transformou-se em revolta. Quando foi proibida pelo marido de utilizar um violão a bordo e intimidada a escolher entre ele a música, não teve dúvida. A decisão de abandonar o casamento custou a Chiquinha a expulsão da família e a maldição paterna. Seu pai nunca a perdoou. Naquela época, já era mãe de três filhos. Apaixonou-se em seguida por um jovem engenheiro com quem foi viver longe do rio, onde ele construiu estradas de ferro. Gostava de música esse marido. Dessa união, nasceu mais uma filha. De novo, o temperamento forte de Chiquinha manifestou-se. Não tolerou uma cena de ciúmes e abandonou o marido. Voltou ao Rio de Janeiro acompanhada apenas do filho mais velho, o único que criou. Os outros foram educados pelos pais e familiares. Convencida de sua falta de vocação para o casamento, com ou sem amor, ela decidiu viver de música, pois essa era a paixão correspondida. Seu amigo, Joaquim Antônio da Silva Calado, arranjou-lhe alunos de piano. Calado organizara um original e reduzido conjunto orquestral formado de flauta, dois violões e um cavaquinho. O choro carioca e contratou Chiquinha para tocar com eles. A ideia era atender aos convites para tocar em bailes familiares. Todo batizado, aniversário ou casamento era animado por música. E como ainda não havia sido inventada nenhuma forma de reprodução do som, a música era mesmo ao vivo. Quando a casa tinha piano, o choro do calado levava a nova pianista, que trabalhava ganhando 10 mil réis por noite. Acompanhando-a ao clarinete, seu filho João Galberto, com 12 anos, recebia 2 mil réis. Chiquinha estreou como compositor em 1877, aos 29 anos. Certa noite, em uma reunião na casa do compositor e maestro Henrique Alves de Mesquita, ela tirou ao piano uma melodia insistente que havia passado o dia sobiando. Aos primeiros acordes, a música contagiou e arrastou os instrumentos presentes na mais legítima a improvisação do choro. Em seguida, atraiu vizinhos e pessoas que passavam. Saiu dali com o título de direito, atraente. O público recebeu atraente com entusiasmo e o sucesso foi imediato. Tratava-se de uma polca saltitante bem ao gosto popular. Como, na época, as mulheres quase não saíam de casa, o comércio era em grande parte feito a domicílio. Para isso, alugavam-se meninos escravos. Água em barril, tecidos, leite, romances, vassouras, verduras, partituras, tudo era levado de porta em porta. Para serem ouvidos de dentro de casa para suas semi-enclausuradas consumidoras, os moleques de aluguel precisavam gritar a mercadoria. Atraente! Polca de Dona Francisca Gonzaga! O nome de um membro da família gritado daquela forma pelas ruas foi recebido como um insulto pelos neves Gonzaga, que passaram a arrancar as partituras impressas das mãos dos moleques e a destruí-las. Chiquinha não parou mais de compor. Sua fama era vista por alguns como provocação. Vestia-se com originalidade, ela própria confeccionando suas roupas. Por questão de economia, usava um lenço de seda, confundido com seus cachos em vez de chapéu. Um dia deu-se um fato curioso na rua do ouvidor. Ao cruzar com uma senhora elegante, esta arrancou-lhe da cabeça original o ornamento. Chiquinha rapidamente pegou o lenço de volta, ajeitou-o entre as mechas do seu longo penteado e dirigiu-se à invejosa. Feia! A morte prematura do amigo e protetor calado em 1880, aos 32 anos de idade, abateu Chiquinha, que precisou pôr um anúncio, oferecendo-se para ensinar qualquer matéria. A esse tempo resolveu aperfeiçoar seus conhecimentos musicais com o pianista Arthur Napoleão, que se tornou também seu editor. e o autor. E o autor. Obrigado.